Preços em supermercados e substituição de importações estão na agenda do chefe de gabinete. Para tratar os temas, Capitanite se reuniu com donos de supermercados e representantes do setor automotivo. O ministro da Fazenda destacou o papel da IPF reestatizada na recuperação da atividade energética. Frota de caminhões obsoletos provoca a perda de 167 milhões de dólares por ano no transporte de grãos. A Aerolíneas Argentinas apresentou dois novos aviões Airbus e Boeing para renovar a frota dos voos internacionais. O BID entregou um crédito à Argentina para financiar as obras de eletrificação da linha de trem Roca que vai a La Plata. Onda de calor atinge todo o país e em Buenos Aires estão previstas máximas de 38 graus. Após o vandalismo provocado por torcedores do Boca, o presidente do clube disse que vai estudar a situação. Buenos Aires recebe a exposição de Michael Cooper, o fotógrafo dos Rolling Stones, durante 40 anos. Lanús Newells e São Lourenço Vélez definem no domingo se o futebol argentino tem campeão ou se haverá desempate.